A CIDADE NO BRASIL 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 O DORCAMO foi um dos faraós mais importantes já descobertos no Antigo Egito. Sua descoberta foi essencial para nós aprendermos toda a civilização antiga. Seus costumes, suas raquezas, e por isso, despertou muita polícia entre saqueadores e retombos, que tentaram de diversas formas violar as raquezas, mas não ativerem o sucesso. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Obrigado.